Deltan Dallagnol fugiu, ou não? Depois de receber uma chuva de piques do céu para pagar as quantias que ele tem que devolver a partir da sua atuação na Lava Jato, Deltan Dallagnol publicou um stories dizendo que estava indo viver novas aventuras nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago. Muita gente reagiu e falou, peraí, está fugindo do país. Deltan tentou se defender, dizendo que foi só ali num evento e já volta. Será? Eu jamais vou desistir do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui nos stories, daí eu vou colocar um trechinho do Deltan para ouvir a tua opinião sobre... Vídeo do Deltan é sempre divertido, né? Vamos lá. A imagem dos stories do Deltan é essa daqui, Vivian. Ele publica ali uma foto toda orgulhoso, feliz, né? Novas aventuras com seu passaporte na mão, apontando ali para o painel, indicando que ele estava indo para Chicago. Ele sabia qual era a reação que isso provocaria também. Vamos começar disso daí, né? Todo mundo ali de olho na atuação dele, todo mundo comentando, comentando os pics vindos do céu, que a gente já falou outro dia aqui no Meteoro. E aí ele me publica essa imagem. É claro que todo mundo vai reagir, vai dizer, opa, peraí, o que você está fazendo? Afinal de contas, o bolsonarismo está acostumadíssimo a fugir para os Estados Unidos. Não seria eu o primeiro. Mas vamos dar uma olhada na defesa dele, né? Ver o que ele fala. Uma parte da esquerda está histérica, está empolvorosa, diante da minha foto, uma simples foto, um portão de embarque de uma viagem para os Estados Unidos, dizendo que eu fugi do país. Atacam a mim com aquela alegria deles, das narrativas mentirosas, dizendo que eu seria um fugitivo da justiça brasileira. Daquele jeito autoritário, bem deles mesmos, de quem fala com a boca cheia de democracia, mas realiza autoritarismo. Eles marcaram Flávio Dino e ministros do STF em postagens, pedindo para que tomassem meu passaporte. Eles criaram notícias falsas para tentar me colocar no mesmo balaio dos petistas e bandidos que eles tanto gostam de defender. Enquanto eles tentam me depreciar como um fugitivo, contraditoriamente, eles elevam verdadeiros fugitivos do país à condição de heróis da esquerda, como aquele que foi acusado como um lavador de dinheiro profissional de centenas de milhões de dólares na Odebrecht, o Tacla Durante. O que eu vi hoje foi um poço de mentiras, de contradições, de inversões e valores e de maldades, daqueles que falam em amor, mas praticam o ódio. Eu não fui não do Brasil, por dois motivos. O primeiro motivo é óbvio. Para fugir, eu teria que estar sendo procurado pela justiça, pela prática de crimes, como tantos líderes da esquerda foram e infelizmente hoje estão saindo impunes. Mas no meu caso, não tem nada disso. Agora, o segundo motivo é ainda mais importante. Eu jamais vou desistir do Brasil. Eu não vou abandonar o meu Brasil, nem deixarei de lutar por quem eu amo, não importa a quantidade de obstáculos na minha frente, de autoritarismo, de vingança, de impunidade dos abusos praticados contra mim contra o nosso povo. Aliás, isso tudo é justamente a razão mais firme para ficar e lutar junto com os meus irmãos brasileiros por mais democracia, por mais justiça e por mais liberdade. E por dizer... Tá bom, tá bom. Já entendemos. Já entendemos aí o tom do negócio. E eu fiquei com uma certa sensação de que Deltan plantou aí um negócio, né? Ele posta aquela foto, ele sabe que todo mundo vai reagir à foto e aí depois vem com o seu discurso pronto ali, né? Claro, com as suas contradições, né? Ele diz... Ah, uma coisa tem razão. De fato, ele não está fugindo da justiça porque ele não está ainda sendo procurado, né? Ele ainda não é querido ali pela... Ainda, ainda. Mas, por outro lado, ele aproveita para dizer ah, como líderes da esquerda. E daí já põe no vídeo dele, né? Ah, porque o Lula, condenado... Ele não diz o nome do Lula, né? Mas, ah, condenado, não sei o que. Então, assim, o Lula, cuja condenação foi revertida, né? Foi cancelada por falha no processo conduzido ali pelo Moro e pelo Dallagnol. Ele pode chamar de condenado, mas dizer que ele está fugindo da justiça indo para os Estados Unidos não pode. É isso? Não, eu acho que tem essa tática, né? Dessa parcela que representa a política da extrema-direita porque eu acho que o que a gente precisa se preocupar nessa conjuntura é que existe, né? É, obviamente, evidentemente, uma organização do que é o fascismo hoje no Brasil, né? E essa organização, ela tem, digamos, sujeitos diferentes, com táticas diferentes para fazer a sua política avançar. Então, esse rol de sujeitos que buscam implementar essas políticas antidemocráticas, implementar um cenário que permita o avanço de um golpe no nosso país, porque é isso que eles planejam em última instância, né? Essa parcela aí que hoje é dos ícones é o Dallagnol e o Moro, de outra forma também, estão aí nesse campo. Eles buscam também de alguma, né? Buscam táticas que permitam que eles fortaleçam essa estratégia aí de avanço do fascismo. Agora, então, eu acho que tem uma tática que está no campo aí da comunicação e tal, de criar notícia, criar fatos, factóides. Mas existe uma preocupação, que eu acho que para nós é muito importante a gente se alertar, que, assim, está muito, cada dia mais descaradamente evidente qual é o interesse do imperialismo estadunidense num golpe no Brasil. Não é à toa que é indo para os Estados Unidos, que é sempre nessa relação, é sempre dessas articulações que a coisa vai se expressando, né? Então, isso para nós, eu acho que tem que nos trazer muita atenção. O que ele está fazendo nos Estados Unidos? Independente dele voltar ou não, né? Porque justamente ali, por que fazer propaganda disso? Ou seja, não tem mais um... Nós já estamos num momento aí da luta de classes do nosso país em que está muito escancarado de que lado se está, né? Então, eu vou demarcando tranquilamente. Eu acho importante isso, Ana, porque isso também derruba um pouco por terra algumas... Há alguns argumentos de um campo, inclusive de campo da esquerda, que acham que não tem um golpe em curso e que está tudo resolvido, né? Que sempre, para olhar os elementos, para dizer, não, não é possível um golpe no Brasil, diz assim, mas os Estados Unidos não estão apoiando, gente. Sem apoio do imperialismo não tem golpe em canto nenhum no mundo. E eu acho que esses elementos aí da conjuntura servem para nos dizer que sim, os Estados Unidos têm lado e a hora que for necessário, eles não têm nenhum problema em apoiar um golpe no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, como eles, inclusive, sempre fizeram. Então, eu acho que essas sinalizações são muito importantes para nós. Então, ele diz o que quer, faz esse... Ruim, né? Assim, brega, né? Eles têm toda uma estética péssima, né? Mas o fato, Ana, é que assim... E o que me preocupa também por outro lado, nosso campo, é que esse negócio meio assim, meio ridículo, que é um pouco ridículo, nos desarme do que está acontecendo, sabe? Porque quando o Dallagnol, quando começou essa confusão toda e que ele começou a ser acusado mais claramente, ele fez um ato em Curitiba. E eu comecei a acompanhar pela internet, nas redes sociais das pessoas de esquerda, mostrando fotos, imagens, dele andando com um carro de som na rua e sem ninguém mesmo, é verdade. Um carro e um caminhãozinho de som, ele passando e falando. Mas ele fez uma manifestação com muita gente. E disso ninguém falou. Em Curitiba se reuniu muita gente. Uma manifestação que ele chamou. Nós precisamos estar alertas. Eles foram derrotados nas urnas. E, claro, que toda derrota jurídica para nós é muito importante. Mas não está, isso não é o suficiente hoje para a gente dizer que o fascismo está destruído no nosso país, muito pelo contrário. Então, eu acho que a gente precisa olhar para além da estética. A gente precisa olhar para além da aparência da coisa. Porque, senão a gente vira uma torcida organizada de que o fascismo vai ser calçado. Eu vejo um negócio, acho ridículo, fala, tá vendo? Liga, não se importa com isso. E nesse não se importe com isso, Bolsonaro, que foi 30 anos deputado, deputado assim, e nós, familiares de mortos e desaparecidos políticos, lembrando aqui que eu sou também dessa comissão, nós sempre denunciamos todos os absurdos que eles falavam, que ele falava lá enquanto deputado federal e essa esquerda institucional dizia para nós não se preocupem porque ele é louco. É só bobagem. Ninguém liga porque ele fala, ele é patético, ninguém se importa. E com essa, despreocupação com uma coisa tão grave por ter uma estética, uma aparência muito ridícula, os caras foram construindo uma política. Então, assim, queria alertar, posso até fazer algumas piadinhas da realidade, mas isso não pode, porque eu acho que Rita também faz parte, mas isso não pode de forma nenhuma nos relaxar e nos permitir fazer uma avaliação despolitizada da conjuntura, porque é patético e ao mesmo tempo gravíssimo ele estar nesse momento nos Estados Unidos. Genial, Vivian, e o que você apontou lá mais pra frente no vídeo, ele fala sobre o evento em que ele vai participar, né, e fala que é de uma instituição católica, tem uma vibe católica ali no negócio, e que ele vai falar sobre as dificuldades que o Brasil tá passando, né, sobre como resistir àquilo que está acontecendo no país, então tem algo muito sério nisso também, ele tá indo pros Estados Unidos pra chegar lá e dizer, não, o Brasil está sob uma ditadura do STF, ou o que quer que seja que ele vai dizer lá, né, e a regimentar essa extrema direita, né, potencialmente nos Estados Unidos também pra se mesclar aqui com as nossas políticas também, né. Com certeza, eles não estão dando pontos sem nó, né, às vezes parece que é um negócio, é, e eu acho que, eu acho que faz parte da tática parecer um pouco ridículo, parecer bobo, eu lembro na época da eleição, eu dei uma entrevista num outro canal, e um entrevistador falou pra mim assim, porque eu tinha acabado de ter uma polêmica com a Janaína Pascoal no único debate que eu consegui participar, porque o processo é muito desigual, mas aí acabou que deu uma expandida, as pessoas viram, né, e ele falou, olha, mas eu conheço um cara que estudou com ela e diz que por incrível que pareça, ela é uma pessoa inteligente, eu falei, não, mas eu não tenho dúvida, toda essa estética neurótica, assim, descompensada, isso tem, isso faz parte de uma tática, e às vezes parece que a gente, assim, não sei se por, pra poder dormir mais tranquilo, tem uma parte da esquerda que eu acho que é assim, vamos ver se a gente não fala que vai ter golpe que é pra ver se ele não acontece, é quase um negócio, é um negócio metafísico, assim, aí a gente vai meio comprando isso de que eles são ruins demais para tomar o poder e tá aí, Bolsonaro eleito, né, 700 mil pessoas morreram por responsabilidade dele e nessa brincadeira, né, os caras vão conseguindo, conquistando o que eles buscam, né, desse jeito. Quem era a ministra mais ridícula de Bolsonaro? Ares. Ares era a mais ridícula, a patética, a de Jesus na Goiabeira. Eu sou capaz de dizer que, acho que o ministério, claro que o do Paulo Guedes, né, cumpriu os seus objetivos, que obviamente estamos aí amargando essa merda graças a isso, mas o ministério da Damares, eles alcançaram os seus objetivos, eles desmontaram todas as políticas de direitos humanos no nosso país. Com essa roupagem excêntrica e patética e muito doida, falando homens usam azul e mulheres usam cor de rosa, eles implementaram as políticas, eles destruíram as políticas de direitos humanos, as políticas de memória, verdade e justiça, né, então veja que a pessoa tem muita atenção. Eu, e acho que, como a gente está nessa coisa do meme, que eu acho legal, eu não fico difundindo, mas eu gosto de me divertir, mas eu acho que a politização tem que estar na nossa cabeça, sabe? Tá certíssimo, é, e é justamente através desse tipo de comunicação que eles se ergueram, né, e enquanto a gente está achando que eles são loucos, eles estão lá, 8 de janeiro, é, ah, não, é tudo uns loucos que estavam lá, sim, tudo uns loucos que invadiram os poderes, sabe, os prédios dos poderes, então, assim, louco, louco, não é, não é inofensivo, não é engraçadinho, fofinho de estimação, não, tem atuação política também. e eles estão ali para justamente servir como um véu, né, para alienar a nossa avaliação sobre quem está por trás, quem está por trás articulando isso, né, existe uma articulação e eles ajudam a velar isso, né, então, e eles têm sido muito eficientes, Ana, essa é que é a questão, eles têm sido bastante eficientes. A CIDADE NO BRASIL